Ave Maria Puríssima, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Rezemos hoje o quarto dia da novena em honra de Santa Beatriz, com o tema O Encontro de São Francisco e Santo Antônio na vida de Santa Beatriz. E a virtude que iremos meditar, procurar praticarmos no nosso dia, é a fraternidade. No Evangelho, o Senhor Jesus nos faz um convite. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Caríssimos irmãos, este mandamento era o que caracterizava as primeiras comunidades cristãs. Formamos, pois, também nós, esta grande família de Deus, na fraternidade, na solidariedade e em oração uns pelos outros. Santa Beatriz procurava sempre conservar e infundir entre as monjas, suas primeiras companheiras, a união fraterna, o acolhimento recíproco, acolhendo cada irmão como dom do Senhor, segundo as nossas constituições. Mas, também, acolhendo aqueles que visitavam o mosteiro, na gratidão, por tantos benefícios prestados à comunidade, e acolhendo-os também, principalmente, na oração. Conta a tradição que a Beatriz, ao sair da corte para entrar no mosteiro de São Domingos, a caminho de Toledo, dois fraudes menores aproximaram-se de Beatriz, confirmando a vocação e a missão que o Espírito Santo lhe havia inspirado, que é a fundação de uma nova ordem religiosa, em honra da Imaculada Conceição. Beatriz acolheu este acontecimento vindo da providência de Deus, e, de fato, Deus nos fala através dos acontecimentos da nossa história, do contexto em que vivemos no nosso cotidiano. Eu me consumi, dizê-lo, pela honra de minha Mãe Imaculada, e ela me livrou de muitas tribulações. Ora, irmãs, Senhor nosso Deus, que fizestes resplandecer na Virgem Santa Beatriz o Altíssimo Dom da Contemplação, e adornastes com a singular devoção à Imaculada Conceição da Virgem Maria, concedem-nos que, seguindo o seu exemplo, buscando na terra a verdadeira sabedoria, para merecermos contemplar no céu a glória do vosso rosto. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.